Meu Deus do céu, mano, é um acampamento de canibal, véi. Ah não, cara. Mano, a gente tava de boa. Pô, esse tiro não era nem pra tu. Tá todo mundo em paz aqui, mano. Por que vocês vieram, véi? Para. Para. Eu falei pra você parar, irmão. Fica de boa. Fiquei de boa. Mano, tem um monte de... Ai, filha da... Como assim, mano? Puta que lamera, cara. Aí você tomou bonito. Quem que é o próximo? E aí, irmão? Toma. Vai dançar comigo, cara? Aqui, ó. Você tem que saber dançar muito, mano. Tem que saber dançar conforme a música, cara. Tá bom.